Alô minha galera da Inove Produções e Eventos, ligue e contrate 321-5898 Falar com minha empresária Edmilson e minha secretária maravilhosa Carol Alô minha galera de Itacarabaia, artimania, vai começar o melhor rastão hein Vem, vem O novinha do popou grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem A artimania tá tocando desafio já foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, 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 embaixo Olha menina, tu tá se exibindo, esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Atenção mulheres, joga pra cima, sai do chão Vai contraindo, contraindo, contraindo Meus seus sarinos marilha, peixe, isso é artimania Vem, 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 cara, né, Geraldo Quando eu vou pra baixo com o furo, sou Pro teclado, Júnior Vou dar um forte abraço a meu brother, amigo, irmão Alto, escola, estilo, alô, meu amigo, eles voltam Tamo junto, parceiro Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem A artimania tá tocando desafio já foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, 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 embaixo Olha, embaixo, 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 embaixo Olha, embaixo, 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 embaixo Olha, menina, toda se exibindo Nesse seu momento faz o que eu tô te pedindo Olha, menina, toda se exibindo Nesse seu momento faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Abre, abre Que que é isso, Negora? Que que é isso, Loi? Vem pro gostinho, vem, vem Chega o meu fã-clube, chega Vai contraindo, contraindo Contraindo, contraindo Vai contraindo Que que é isso, que que é isso, que que é isso Vai, vai, bota a mãozinha pra cima Sai do chão Isso é a artimania Verão 2018, é nóis Góis de Michael Park, sucesso, hein É nas cabeças, papai Como diz meu filho, MC Vitinho Explodiu Olá, meu parceiro irmão, Fábio Cebola Flex Love Motel Sucesso, hein? Flex Love! Hoje é dia de baile Só pras inocentes Aqui estão carentes Tão afim de dançar Atenção novinhas Desce até o chão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Aplante do paredão Ela desce, ela desce Bota a mãozinha na cabeça, vai Desce, desce, desce E na frente do paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Vem comigo, vem Hoje é dia de baile Só pras inocentes Aqui estão carentes Tão afim de dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Aqui estão carentes Tão afim de dançar Novinhas vai descendo Kika E ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce Vai gostosa Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Alô pirata CD, alô Marcelinho CD Joga! Desce, desce, desce Dê, 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 desce Ela desce Alô e do CD de Pedramole Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce Ela desce Pra cima Certo de mania Sucesso A todos os pirateiros do Brasil Vem! Hoje é dia de baile Só pras inocentes Aqui estão carentes Tão afim de dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Aqui estão carentes Tão afim de dançar Prepara meu bloco da paz Desce, desce E ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce E na frente do paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Bota o paredão Ela desce, ela desce A frente do paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce Joga pra cima Certo de mania Sucesso Só vai dar nóis Eu e meu parceiro Michael Black Gordo estourado E aí, novinha Você faz o que? E ela desce Ela desce, ela desce Joga a mão pra cima Jornal Alô, meu trio Alô, meu motorista Puxa o carro, o motor Alô, salve Tá caramba aí Aquele salve da família De mania Michael Black, negão Vambora Vambora Eu cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena Pequena e grandona Tem uma boa notícia Aqui pra todo mundo Cheguei Vai Vai ser só tomar Toma aqui 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 Toma Vambora Faz a batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Vem com nós Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, cadê as mulheres? Toma aqui, toma aqui, toma, rapaziada, joga a mão pra cima, vó Toma aqui, 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 Vambora, balança Vambora, balança Vambora, balança Hoje a festa é na comunidade Baredon tá batendo na onda A galena faz a batedeira As mania com mais uma bomba Hoje a festa é na comunidade Baredon tá batendo na onda A galena faz a batedeira Vem com nós Eita Mas cê só toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma Homens e mulheres, vinha Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma A galera já não, já não mãozinha pra cima, vinha Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma É complexo, rapaz, isso é artimania Vambora, vambora Eu quero ver o general fazendo com a gente, vem, vem, vem E aí? Eita Artimania Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Rotece uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça pra minha mesa Manda um abraço meu grupo dos migues A toda a galera do meu conjunto Augusto Franco David Novaes, parabéns, sucesso E essa no verão é com artimania Na minha batera o neguinho estourado Puxa mais É a banda do verão Sucesso Gordo Estourado MC Vitinho e Michael Black Artimania pra você Vambora Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem no do WhatsApp E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Repuxa uma moda Hoje não tem saideira Bota todinhas na minha mesa O gordinho estourado O gordinho estourado tá na área Sucesso de David Novaes Meu brother é o gordinho estourado Meu brother é o maradinho dos teclados O gordinho aqui tá nas cabeças, meu irmão Isso é artimania Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem no seu WhatsApp E você não responde Se quer machucar o gostinho Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Eu disse puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Ou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Ou desce mais uma tequila Hoje não tem saideira Bota todinha na minha mesa Vem! Isso é artimania Verão 2018 Só vai dar é nóis nas cabeças Porque depois de nóis é nóis de novo Vem com artimania, mãe! Sucesso! Alô, meu parceiro Michael Black Alô, MC Vitinho Meu filho estourado A bomba, meu irmão Explodiu, hein? Sucesso! Em homenagem a todos os motovós do Brasil Que tão na luta, na batalha Chama! A artimania! O que é que é isso? Hoje em dia, só pra complicar A cidade tá cheia de radar Eu deixei a novinha pilotar Primeiro dia, já quis empinar Vem! Eu disse, subiu na motoca e já quis acelerar Sessenta, sessenta É a velocidade Sessenta, sessenta É sessenta, solta a filha Sessenta, sessenta É a velocidade Sessenta Mas se ela quiser um pouquinho Mas se quiser acelerar um pouquinho Setenta, setenta, setenta Setenta, quem consegue? Vai, setenta, vai! Setenta que consegue Setenta, setenta Setenta que consegue Aí quando pega a BR Sobe mais um pouquinho Mas se quiser acelerar um pouquinho Oitenta! 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 Oitenta só, não passa disso não, tá? Vem! Alô, meu patrocinador oficial Eu levo veículos na Avenida Rio de Janeiro Quer comprar carros seminovos? Usado? Novo, sei com ele ou é veículos Hoje em dia, só pra complicar A cidade tá cheia de radar Eu deixei a novinha pilotar Primeiro dia, já quis empinar Subiu na motoca e já quis acelerar 70, 60 É a velocidade 60, 60 60 com vontade 60, 60 É a velocidade 60, 60 Bem novinha Mas se quiser acelerar um pouquinho 70, 70 70, 70 Alô, Henrique Tamo junto, galera da Ló Galo, Jusinho 70, 70 É a velocidade 70, 70 70 com vontade Mas se quiser acelerar um pouquinho Pega a BR Mas se quiser acelerar um pouquinho Não passa disso não, hein? Oi! Trita! Oi! Trita! Oi! Trita! Que que é isso, novinha? Trita! Trita! Que fobouzão, hein? Trita! E até isso, vai Negona! Trita! Papatudo Lanches O melhor lanche de Sergipe e de Aracaju é Papatudo Lanches Sucesso, hein? Gol! Mais uma pra minha galera das fotos Vem, vem, vem Essa é pra aquelas mulheres que gostam de andar empinadinha, hein Empinadinha com o popozão na moto Chupa pra quebrar E aqui aí, Sartimania Olá, minha galera do Triospal Alô, Tenado de Boa Alô, Tiririca Tamo junto, hein Alô, garotão Olha, comprei uma motinha só pra dar um rolê Pra subir na moto, já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar um rolê Pra subir na moto, já sabe como é que é Quando eu chego na balada, fico louca pra dançar Pra subir na moto, tem que saber empinar Quando eu chego na balada, fico louca pra dançar Pra subir na moto, vai! Empina Empina, vai! Empina, vai! Empina, vai! Empina, empina, mãe Pra subir na moto, tem que empinar o bumbum Empina, empina, mãe Empina, empina Empina bem gostosinho, vai Empina, empina, mãe Pra subir na moto, acelera! Eu disse vum, 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 vum Essa menina enlouquece qualquer um Vum, 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 vum Pra subir na moto, tem que empinar o bumbum Vum, 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 vum Essa menina enlouquece qualquer um Vum, 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 vum Meu amigo Roberto da distribuidora São Jorge Olha, comprei uma motinha só pra dar um rolê Pra subir na moto, já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar um rolê Pra subir na moto, já sabe como é que é E chego na balada, fico louca pra dançar Pra subir na moto, tem que saber empinar Chego na balada, fico louca pra dançar Pra subir na moto, empina, vá Empina, empina, mãe Empina, empina, mãe Empina, empina, mãe Pra subir na moto, tem que empinar o bumbum Manda um abraço ao meu amigo Carl de Alagoas De colégio Igreja Nova, meu grande empresário Empina, galera de São Brás Pra subir na moto, acelera! Eu disse vum, 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 vum Essa menina enlouquece qualquer um Vum, 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 vum Pra subir na moto, tem que empinar um bumbum Vum, 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 vum Essa menina enlouquece qualquer um Vum, 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 vum Sucesso, artimania Chuma pra quebrar Alô, meu brother Jorge, já sou abonável Alô, novinhas Vem, 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 vem Alô, meu brother Osmar Solta esse paredão nesse foco Alô, Luiz Alô, minha galera linda, alô, Cadil Alô, Moisés Eu fui no baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi no baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? E, e, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar perda total Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai daralnız bad O que é que é isso? PT, vai dar Misturou Misturou, tequila, whisky, vodka Joga pra cima Vai dar PT, vai dar Vai dar perda total Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar perder, vai dar Vai dar perda total Joga De swingueira da sorra, rapaz Dezenove anos De muita swingueira, sucesso, pais Muito som pra vocês Quem é? Quem é, Maicon Black? A Ximania Flex Love Motel Alô, meu amigo Fábio Só contado Alô, meu amigo Jorge Adoro essa música Adoro essa música A Ximania Em fevereiro Loco o galo, hein Carnaval 2018 São mais da nós Lá no meu conjunto do Augusto Fran Sucesso Quer aprender a dançar Que é bom demais Na envolvência, na malícia Do papai E prende tudo Quando solta o batidão Toca corneta Sacode médio Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão Vai, caralho E vá descendo Vá descendo Vá descendo Vá descendo Desce, desce Rala, chega, mãe Sobe, sobe E sobe E sobe E sobe E sobe Desce, desce E vá descendo Quando abraça meu estúdio DR5 estúdio Alô, Douglas E sobe E sobe E sobe Alô, Dino Ordinário Se a cabeleira Tua estourada A timania Tá fazendo Essa dança E todo mundo Vai mexendo Com a poupança Toca corneta Sacode médio Tem que rasgar A porra Desse grave do Pra cima E vá descendo Vá descendo Vá descendo Que que é isso? Segura aí a polícia militar Olha a briga Olha a briga E sobe 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 Esse é o bloco Da paz E tá na Bahia Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Marcia Felipe E sobe 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 Vamos dar um grande abraço A essa galera dos camarotes Salve, salve Meu prefeito livre Tamo junto Alô, galera Desplorada Estarei no Réveillon, hein? A timania Tá fazendo Essa dança E todo mundo Vai mexendo Com a poupança Toca corneta Saco de médio O cabelo do meu tecladista é demais Alô, Juinão Pra cima E vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Menina Que que é isso, Lurinha? Que que é isso? Sobe Sobe Alô, negão Alô, negão Vai por trás Vai por trás Vai, vai, vai Isso E vai descendo Vai descendo Vai descendo Ele se vitiu Vai descendo Vai descendo Sobe 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 Vai descendo 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 Eu disse, sobe, 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 sobe Que delícia, subiu A bumbum explodiu, Vicente de Artimania Que swingera é essa, rapaz? Que coisa linda! Joga a mãozinha pra cima Rebate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Sucesso! Meu bloco galo, dia 3 de fevereiro, o almoço do frango Todo mundo lá era cacho, hein? É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Ela desce, ela sobe, ela quebra, empina Jogando o seu dom Eu vou de combo, de jack, sirox, andou As novinhas quebrando em cima do som Eu vou de combo, de jack, sirox, andou As novinhas quebrando em cima do som Eu vou mandar grave bater Eu quero ver bumbum tremer Eu vou mandar grave bater Eu quero ver bumbum tremer Joga a mãozinha pra cima Na palma, na palma, na mão Sucesso! Obrigado, meu pai do céu Obrigado por tudo Chartimania Verão em 2018 Só vai dar nóis Descer moda fitness Alô, meu amigo Val Descer moda fitness É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Ela desce, ela sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jack, sirox, andou As novinhas dançando em cima do som Eu vou de combo, de jack, sirox, andou As novinhas quebrando em cima do som E aí, mamãe, quebra de mania Eu vou mandar grave bater Eu quero ver bumbum tremer Eu vou mandar grave bater Eu quero ver bumbum tremer Auto-mecânica São Jorge Lá no Augusto Franco Alô, Júnior, meu parceiro Na minha percussão, Asley Cabeleira Alô, Sam Alô, K Na minha bateria, ele o negu estourado Vai, Mael Na voz, meu parceiro, Michael Beck Porto estourado M.C. Vigitinho, hein Sucesso Arte e mania Vem comigo, vem, vem, vem Ó, ó É a placa vente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Me colocando, se joga pra gente É a placa vente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Me colocando, se joga pra gente Vai com o bumbu, tantã Vem com o bumbu, tantã Vem, 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 vem Ó, vem, mãe, vem Vai com o bumbu, tantã Vem com o bumbu, tantã Vai com o bumbu, ó Explodeu É a placa vente que mexe com a mente É a placa vente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Me colocando, se joga pra gente É a placa vente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Me colocando, se joga pra gente Vai com o bumbu, tantã Vem com o bumbu, tantã Vai com o bumbu, tantã Vem com o bumbu, tantã Vai com o bumbu, tantã Vem com o bumbu, tantã Vai com o bumbu, tantã Vem com o bumbu, tantã Vai com o bumbu, tantã Vem com o bumbu, tantã Alô, MC Petinho! Alô, Michael Black! Joga pra cima! Alô, meus ambulantes! Vambora! Balança! Tamo junto! Tamo junto! Vamos brincar, rapaz, viu? E se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pepe a voz de tio! Depois dos cortes ela ficou animada Ainda mais que tu tem cara de safada Para! Já pode ficar falada, não é para Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco vou marir Mais aproveitando que o esquema vai Vai embrazando E se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, bebe, vai! Depois dos cortes ela ficou animada Ainda mais que tu tem cara de safada Para! Para! Já pode ficar pela Não é para que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela está bagunçada E se juntou com a amiga e foi lá pra casa A polícia apreciada A polícia militar A polícia militar É bom! E certimania rapaz! Explodiu a bomba do sucesso! MC Vitinho rapaz! E mais do Black! Vambora! Vambora! Artimania! Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima Vou misturar hein, vou misturar hein Misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma Vou desafiar todas elas, todas elas que gostar Todas elas, todas elas que fazeram sarra Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Quero ver, quero ver Prepara! Misturei, misturei vocês Misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma O sarra, toma, sarra Vou desafiar todas elas, todas elas que gostar Todas elas, todas elas que sarrar Todas elas, todas elas que fazeram sarra Quero ver Alô, meu Deus, salino, peixe, alô, Marília, quebra tudo Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Atenção, galera de Itacaré, Bahia, chama! Oh, misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma O sarra, toma, sarra Ai! Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra Atenção, minha banda Vem comigo aqui, ó Eu misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma Energia gostosa, rapaz Isso é arte mania Joga pra cima e vem com o Michael Black O que é que é isso? Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, 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 vai Que que é isso? Isso é artimania! Joga pra cima! Quem é? Quem é? Artimania, rapaz! Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, dão Nesse suíão vai rabetão, dão, dão Nesse paredão vai rabetão, dão Nesse suíão vai rabetão, dão, dão Olha o chão, bota, bota! Rabetão no chão, rabetão no chão Rabetão no chão, 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 chão Rabetão no chão, rabetão no chão Rabetão no chão, 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 chão Tô chonadão, tão, tão, nesse suíão Tô chonadão, tão, tão, nesse suíão Tô chonadão, tão, nesse paredão Tô chonadão, tão, tão, vai! Então, paredão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, 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 chão Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, 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 chão Pra cima a artimaninha, o que é que é isso? Alô Vitinho, vamos brincar na paz rapaziada, tudo lindo viu? Alô meu bloco da paz Na minha guitarra, Geraldo Santana, vem! Tá de shortinho, bem coladinho, short safado, descaradinho É, mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil E elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas É, 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 joga! Não tô nem aí com a pedi olhar a pupa da bunda A pupa da bunda, a pupa da bunda, olha a pupa da bunda A pupa da bunda, olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda Short e safado, tá de shortinho, voladinho Tá de shortinho, voladinho Vem Michael Black, vem É, mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil E elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, vai Música do verão hein Desse jeito eu tô fazendo a farra Todo mundo vai curtir em babarra A arte mania que é legal Todo mundo vem no alto astral Desse jeito eu tô fazendo a farra Todo mundo vem na minha marra A arte mania quando toca é legal Todo mundo vem no alto astral Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil E elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim A culpa da bunda, olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda, olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda, olha a culpa da bunda Olha a culpa da bunda, olha a culpa da bunda Na guitarra ele geral do Santana No contrabaixo confuso, naquela do Júnior E certimania, cor de chorado MCVT mais complexo A chimania, joga pra cima Mas elas gostam É, mas elas gostam de causar o seu sorteio Muitos acham até vulgar o seu perfil E elas gostam Elas gostam Elas, elas, elas Yeah E certimania Se artimania No som da harmonia do samba É mais complexo Estourado, artimania Viva pai DR5 Estúdio, alô Douglas Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, Mike Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é Já percebi que ela te hipnotiza Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Não adianta fingir Amei que cê tá louco por ela Desabafa pra mim Ela acalmou a fera Você ficou uma vez só Se apaixonou de vez só Agora aguenta ela e as amigas rebolando Você tá hipnotizado Eu tô falando Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Alô, Michael Black Agora é com a rua, meu irmão Vem comigo Chega, rapaz Uh! De mania Pode vir, vamos! Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, Marlô Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando Tu tá gostando mesmo dela, é Cuidado, ela é muito perigosa, viu Tu tá gostando mesmo dela, é Já percebi que ela te hipnotiza Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Não adianta fingir Amigo, você falou por ela Desabafe pra mim Ela acalmou a fera Você ficou travessor Se apaixonou de vez só Agora vem da ela e as amigas rebolando Você tá hipnotizado Eu tô falando Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Quando parou, olhou Quando parou, olhou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou Já percebi que ela te hipnotizou Hoje eu vou chegar chegando Pode ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira depois da tequila Joga o som do carro, ei Eu já vou mandar descer Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo E vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo E vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo E vai descendo Pra cima Coisa linda, coisa linda Já cheguei, hein? Cheguei chegando Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Solta o som do carro Eu já vou mandar descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Eu já tô vendo No chão, no chão Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vamos embora Que sguingueira é essa? Arte de Mandeira também fala de amor É pra beijar na boca Vamos beber porque a boca é difícil e comer em Norte Galego Pneus e Rodas Lá no Cirurgia Galego Pneus e Rodas Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora agar A gente desfaz as malas e tudo volta Afluga Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Quem sabe canta? Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Manda um abraço e vem deitar Manda um abraço pra essa banda que eu gosto Alô meu amigo gostosinho Unha pintada Sucesso! Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Pra que todo esse desespero Você sabe que na hora agar A gente desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga toda Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos roupa Isso é arte e mania Tocando no seu coração Segura, menino Sucesso Quer fazer a moda? Flex Love Motel Alô, Fábio! 95,9 FM, Sergipe A melhor Juntinho com a Artimania Pra cima Nesse verão só vai dar nóis Nas cabeças Artimania, rapaz É a melhor Acredite FM, Sergipe Tá todo mundo ligado Tá todo mundo ligado É a melhor Acredite FM, Sergipe Tá todo mundo ligado Tá todo mundo ligado No verão da Sérgio Pintiquitê Música boas e prêmios pra você Nas praias tem que ter azaração No verão da Sérgio Pintiquitê Música boas e prêmios pra você Nas praias tem que ter azaração Noventa e cinco graus De muito calor A Sergipe já tocou Reggae, rock Achei é pagode Sertanejo Com amor Vem na sofrência Conroça ou com cadência Então libera a emoção E vem curtir a melhor estação Noventa e cinco ponto nove Sintonize aê Tem prêmios de montão E música boa pra você Noventa e cinco ponto nove Sintonize aê Tem prêmios de montão E música boa pra você É a melhor Acredite FM É a Sergipe Tá todo mundo ligado Tá todo mundo ligado É a melhor Acredite FM É Sergipe Tá todo mundo ligado Tá todo mundo ligado Noventa e cinco vírgula nove FM Sergipe Judim com artimania Pra cima Noventa e cinco graus De muito calor A Sergipe já tocou Reggae, rock Achei é pagode Sertanejo Com amor Vem na sofrência Forró Só com cadência Então libere a emoção E vem curtir a melhor estação Noventa e cinco ponto nove Sintonize aê Tem prêmios de montão E música boa pra você Noventa e cinco ponto nove Sintonize aê Tem prêmios de montão E música boa pra você É a melhor Acredite FM É Sergipe Alô minha rapaziada linda, joga pra cima geral, geral, canta comigo e é de mania, vá! Seu amor me pegou, se bateu tão forte com o seu amor Localteou, me entonteou, vai! Pra cima! Seu amor me pegou, se bateu tão forte com o seu amor Localteou, me entonteou Veio a tona, joga pra cima! E o que é que é isso? Joga pra cima, pra cima! Achei maninha, rapaz! Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira, me vi em defesa e o coração perdeu a luta sim A Deus bebedeira, vida de solteira, quero ser chaveiro e estar contigo na minha cama junto com o ladinho Me beija a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fixa a molha, vou te falar, fui à tona com o seu amor Seu amor me pegou, se bateu tão forte com o seu amor Seu amor me pegou, se bateu tão forte com o seu amor